E em pronunciamento nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o apoio a Israel depois do ataque do grupo terrorista islâmico Hamas. Abre aspas, estamos com Israel e vamos assegurar que eles possam cuidar de todos os seus cidadãos e se defendam desse ataque. Fecha aspas. Biden também ressaltou que há cidadãos americanos sendo mantidos como reféns pelo Hamas e que já estão sendo feitos esforços de recuperação. O presidente americano está sendo criticado por oferecer um churrasco na Casa Branca no domingo, enquanto começava o contra-ataque de Israel depois dos atos bárbaros cometidos pelo Hamas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ontem nós comentamos aqui a repercussão desse churrasco que foi oferecido aí na Casa Branca, com relação a Joe Biden. E aí queria saber como é que está a opinião pública nos Estados Unidos em relação à postura de Joe Biden sobre os ataques sofridos por Israel. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Se é que é possível dar boa noite num dia tão difícil. Boa noite, Fernão. Boa noite, Silvio, Augusto. Boa noite à nossa audiência. Olha, Paula, demorou, né? Os ataques aconteceram no sábado e agora, hoje, terça-feira, aqui na Califórnia, duas horas da tarde. E ele foi muito criticado, né? Foi uma declaração forte, ele, diferentemente do governo brasileiro, colocou todos os nomes na sua declaração, terrorismo, Hamas, se declarou um fiel aliado, né? Como presidente dos Estados Unidos, um fiel aliado e protetor também de Israel e que o que Israel precisasse, os americanos estariam dispostos a ajudar, não falou do Irã. E isso, né, teve um peso também nas críticas em relação à declaração dele. Ele não falou do Irã, até porque o governo dele, há três semanas, descongelou 6 bilhões de dólares iranianos e Deus sabe onde esses 6 bilhões de dólares eles foram parar, não é mesmo, Paula? O próprio governo Obama já tinha assinado um acordo com o Irã. Mencionei ontem aqui, assim que Donald Trump entrou na Casa Branca, ele rasgou esse acordo, ele disse que não tem acordo nenhum com o Irã, com uma nação que odeia os americanos, que odeia o Ocidente, rasgou esse acordo e Joe Biden chamou o Irã de novo para a mesa de negociações e aí é isso que dá, né? Como você muito bem lembrou a frase do Reagan ontem, não se negocia com terroristas. O que impressiona aqui também, Paula, é que apesar da grande maioria dos veículos de imprensa nos Estados Unidos estar ao lado de Israel e colocando também todos os nomes nas manchetes, barbárie, estupros, decapitações, ainda existem alguns veículos que, assim como o governo brasileiro e a imprensa brasileira estão relativizando. Não, é defesa, porque os palestinos estão se defendendo das atrocidades de Israel e como falamos ontem aqui, o Fernão falou muito bem na sua abertura, não tem como você defender a Palestina defendendo o Hamas, são duas coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes a gente tem que ressaltar isso sempre aqui, a causa palestina é justa, é correta, mas não é a causa do Hamas, inclusive muitos palestinos, tem um vídeo da PragerU no YouTube, muito fácil de achar, onde um palestino explica durante cinco minutos os danos que o Hamas cometem com essas atrocidades exatamente as causas palestinas, e aqui nos Estados Unidos tem muita gente embolando isso também, querendo colocar aí um véu, não filtrando que o Hamas é uma coisa e a causa palestina é outra. Para finalizar, não me alongar muito, Paula, essa relativização de parte da imprensa aqui, aqui não são tantos, tá? Mas eles existem. No Brasil eu estou bastante chocada, porque é uma imprensa que, claro, está de joelhos para esse governo. Eu vi um tweet de uma dita jornalista, né, eu não vou citar o nome não, mas eu fiquei impressionada, ela hoje comanda um programa numa TV estatal de São Paulo, programa de entrevistas, e ela foi ao tweet e disse o seguinte, sim, o Hamas pratica terrorismo e submete a população dos territórios governados por ele ao arbítrio e ao terror. Podia ter parado aí, mas ela continuou. E também sim, isso que Israel anuncia e pratica configura terrorismo de Estado, pois nega a existência do povo palestino e seus direitos. Ou seja, Paula, aqui continuaremos sem filtro, mostrando que essa barbárie não tem como relativizar, não tem como fechar os olhos para o que está acontecendo e se querem realmente ajudar no contexto Israel-Palestina. Governo brasileiro, digam terroristas, terroristas como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, como o Hezbollah, o Hamas é um grupo terrorista cheio de bárbaros. Apenas isso. Fernão, também quero a sua avaliação aí sobre o pronunciamento do presidente norte-americano Joe Biden, né, a Ana já destacou que veio aí, a demora, né, do presidente americano em declarar apoio a Israel somente hoje, terça-feira, dia 10, mas pelo menos Joe Biden deu nome aos bois, né, chamou de atos terroristas, falou no nome do Hamas, bem diferente do governo brasileiro, né, Fernão? Bom, é o mínimo, né, lá não tem clima para ele ser pior do que ele já é, mas o Biden é, quer dizer, o Biden é um idiota, pô, é um cara que via no Lula a possibilidade de ele se apresentar como resistência à entrada da China aqui, ele fez tudo o que ele podia para ajudar a eleger o Lula com isso na cabeça. Quer dizer, é um cara que não tem noção do que está acontecendo na vida real, né. Então, aliás, não dá para criticar também, porque 60 milhões de brasileiros, ou uma bela parcela daqueles cretinos todos que votaram no Lula, também votaram enganados, né, tem uma turma que não, mas uma boa parcela sim. Então, esse negócio, gente, é, 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 significa claramente o seguinte, ausência absoluta de qualquer limite moral. Quer dizer, o sujeito que pratica terrorismo contra um inimigo externo, como seria o diz Gael, pratica isso também contra os seus próprios, é, é, nacionais, né. Isso é geral, todos os estados terroristas foram mais terroristas com os seus nacionais do que com os inimigos externos, né. É daí para fora, é, 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 é o Hitler, é, é, é o Stalin, é, 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 é o Fidel Castro, é, 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 é o Maduro. Toda essa corja que o Lula está aí lambendo o rabo, né, é assim. Eles, eles praticam mais terrorismo e o que eles estão dizendo com isso, né, o, esse pessoal que passa pano para eles, o que eles estão dizendo para nós, os seus nacionais, é o seguinte, olha, é, podendo, eu faço a mesma coisa com você, né, só não fiz ainda porque não deu, porque não precisou, porque, é, não foi possível. Mas, qualquer coisa é para eles que aumente ilimitadamente o seu poder, está valendo, né, qualquer tipo de terrorismo, como eles estão praticando aqui, né, como eles estão praticando aqui, né. Hoje, sim, alguém na internet com essa, com essa piada de humor negro, né, que se o Lula quer o Nobel da Paz, ele deveria ir para Israel com o Flávio Dino e aquele cachorrinho dele, que quer entrar para o Guinness, né, para mostrar como é que se prende 1.500 terroristas sem dar um tiro, né, porque eles tratam como terroristas, não o Hamas, o Hamas, eles se abraçam nele. Mas a dona, a fulaninha lá de quase 60 anos, né, que trata de uma criança com problemas mentais e tal, esse é o terrorista na cabeça do Lula, não é o decapitador de bebê do Hamas. É isso que eles são, cara, não dá para tirar outra conclusão, a gente às vezes fica até com medo de falar uma coisa tão bárbara, mas é isso aí, é isso aí.